Encontrei esse macaquinho aqui, cara. Caiu, parece que caiu da árvore. A mãe tá ali, nervosa. Pode vir, pode vir. Não vou matar, não. Pode vir, calma. Macacos me mordam. Vai. Pode ir, pode ir. Por isso que estão nervosos querendo descer. Vem. O cara tá machucado o bicho, tadinho. Tá machucado. Cacete, peguei na mão o bicho, cara. O bicho tá com a boca toda machucada, tadinho. Tá tudo bem. Deixa eu cair, cara. Deixa eu cair teu filho, cara. Pega aí. Pega aí, cara. Calma. Não vou matar vocês, não, pô. Tá aqui no chão, bicho, ó. O que eu faço? Acho que vai morrer, cara. É um mico estrela?